O que resta agora é esperar, né? Igual os títulos. Eu nem sei qual título que eu vou pôr ainda nesse vídeo. Mas você chega. Saiu! Notícia do novo console da Microsoft. Saiu notícia do novo console do caralho, seu... Pode ser qualquer coisa. Pode ser até um vibrador eletrônico que a Microsoft vai fazer pra enfiar no toba do pessoal que fica fazendo notícia falsa aí. Pode ser? Pode ser, mano. E meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo no canal. E não era bem o vídeo que eu queria fazer sobre o xCloud. Eu queria trazer pra vocês já o teste aqui do Chromecast com Android TV na nova versão do beta, que saiu aí deve ter uma, duas semanas mais ou menos, né? E ver se vai dar tela preta. Mas essa segunda eu acordei aqui com alguns comentários nos vídeos de xCloud falando sobre o novo console xCloud. E alguns dias atrás aí já saiu aí umas notícias sobre o projeto Keystone que foi encontrado em um arquivo SDK. Quem não sabe são arquivos que, na realidade, são disponibilizados para desenvolvedores. E aí no meio desse arquivo encontraram algo relacionado a Keystone junto com outros projetos que já foram lançados, né? Como o xCloud, o Xbox Series X, S. Enfim, eu vim aqui dar um posicionamento, né? Porque tá uma enxurrada aí de vídeo. E pelos comentários que eu tô vendo, a galera acreditando com convicção no que esses youtubers estão falando. E aí eu resolvi dar uma pesquisada e vim dar o meu parecer pra vocês. E o que tem realmente até agora, de verdade? Nada de especulações. Então vamos lá, devido a isso, o projeto Keystone, eu já até falei sobre o último vídeo aí que eu fiz de teste do xCloud na TV Box. Eu falei mais pro final, mas provavelmente quase ninguém viu até o final, né? Quase ninguém viu todo o vídeo. E agora, recentemente, né? Coisa de 24 horas mais ou menos. Eu nem sei pronunciar o nome desse cara, mano. Chama Special... Nick Special? Special? Sei lá como é que pronuncia isso. Mas esse cara é reconhecido como descobrir alguns lançamentos da Xbox. No entanto, nesse podcast que ele participou, ele em nenhum momento insinuou que é um console. E olha que estou falando sobre ser um console. E não fui eu, não é eu que estou falando. É ele que disse. Ele disse que a Microsoft está trabalhando em um novo hardware. E que esse novo hardware surpreenderá os usuários porque será algo diferente do que estamos acostumados. É... Então, em nenhum momento ele falou que será um console. Porém, pressupõe-se que sim, porque está fazendo um Xbox e tal. Mas outras pessoas acreditaram até ser um dispositivo VR. E por quê? Porque até a Sony, recentemente, já anunciou o PSVR 2, né? E o pessoal está até hoje perguntando se a Microsoft não vai se atualizar com realidade virtual devido ao fato da realidade virtual estar crescendo no mercado, né? A Steam aí, nas últimas notícias que eu vi, teve um crescimento considerável aí de utilização de realidade virtual no jogo. No entanto, o Special não confirmou mais nada. Foi isso que ele falou. Vai ter um hardware que vai surpreender a galera. Ponto. Não disse que é console. Não falou que é Oxford. Falou porra nenhuma. Ele falou que viu... Até ficou meio estranho. Falou que ter visto esse dispositivo, né? Apesar de não ser uma fonte confiável. Não tem nada a ver com o anunciamento da própria Microsoft. Ele disse que viu esse dispositivo e que ele não pode dar mais detalhes por razões de confidencialidade. Beleza? E aí é que tá? Essa enxurrada. Ah, vai lançar o console da Xcloud. O console da Xcloud, mano. Tá saindo. Tá dentro dessa porra. Tá saindo desde o ano passado, pra falar a verdade. Né? E por isso tá essa especulação. Porque desde o ano passado que a Microsoft prometeu lançar um console próprio, um Duggle próprio aí, tipo um Fire TV, para o Xcloud. Foi isso que ela prometeu. Né? E aí o pessoal tá ligando tudo isso aí com relação aos acontecimentos recentemente dessa descoberta. Mas em nenhum momento, em nenhum momento. Digo isso. Galera, ó. Não confia no que os youtubers falam fielmente, cara. Tenha fontes. Uma coisa que, assim, já aprendi antes disso, mas na faculdade foi ressaltado que se você fizer um curso superior, você vai aprender sobre isso. Que, diferente da escola de ensino médio, que você pega ali um artigo só, né? Não vou falar nem de artigo, um texto, um livro, e aí você faz um resumo em cima daquilo que você leu. É... Não é válido, mano. Até dentro da faculdade, pra um artigo científico, você tem que ter pelo menos três fontes. Três fontes confiáveis. E mesmo assim, a gente fala confiável, nem sempre é confiável. Então, acabou de ver esse vídeo, vai no Google. Você tem a maior plataforma de pesquisa aí pra tá procurando sobre isso e você tá perdendo, acreditando em youtubers que só quer especulações, criar especulações. Porque o povo gosta, né? O povo gosta de especulações e ser enganado. E com certeza vai ter uns fanfarrão querendo defender aqui. Foda-se pra vocês. Se você quer ter um cérebro de amebo, o problema é seu. Mas o Google tá aí, pesquisa. Verifica se realmente a notícia é válida dos youtubers. Até eu que eu tô falando aqui. É mais igual, eu tô falando, não existe nada concreto. Vai aí, ó. Google.com. Aproveita. Aproveita isso aí. Aproveita que você tem tecnologia em suas mãos. Né? E se ela fizer, até interessante. Mesmo assim, interessante que custe para nós brasileiros até uns 600 reais. No máximo, se estourando 700 reais. Porque você pode comprar um Xbox One. Por exemplo, você vai ter o console ali pra jogar os jogos de geração passada. E até o momento ainda existe, e lançamentos. Mas você ainda pode jogar o xCloud nele. E você vai comprar usado o quê? Mil, mil e cem. Né? Às vezes não se acha nessa faixa de preço. Agora, se o negócio custar tipo mil reais pra gente, vai, não compensa, né? Então, assim. Eu acho interessante se existir realmente um dougue próprio da Microsoft. Que, pra nós brasileiros, chega ali na média de uns 600 reais. Que é algo que a... Não, ó. Não. 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 É isso aí. Não. Não. A Microsoft não falou o que vai fazer. Né? Nem... Até mesmo quem tá informando não falou que é um console. Pode ser qualquer outra coisa. É um hardware que surpreenderá os usuários. Né? E, galera. Eu não sei. Quem acompanha o mundo dos... Lançamento. Joga essas coisas. Vocês lembram da SEGA, né? A SEGA troselou todo mundo. Falando que ia sair... Né? A galera especulando. Vai sair o Dream Quest. Dream Quest 2. É o Dream Quest. Ai, meu Deus. E o povo burro acreditando. Eu lá com aquela pouquinho de confiança lá no fundo. Ela me... Solta aquele Game Gear fuleiro. Pequeno. Parece um chaveiro, mano. Uma lasqueira que é a porra. Olha a novidade. Olha a novidade. Game Gear fuleiro. Caro pra caralho. Então, assim... Não fica assim... Pode ser, pode ser, mano. Mas você pode passar rasteiro em você. E você acreditando nessa porra toda. Vindo aqui no YouTube. Comentando qual comentário. Eu gostei. Vocês ter comentado pra me dar uma pesquisada. E ver o que tá acontecendo. Porque eu tava um pouco por fora disso. Mas não acredita nas coisas que os outros falam aqui no YouTube, não. Porque a maioria desses canais. Principalmente canais que são... O meu canal pode ver que não cresce. De acordo com os demais. Porque eu não sou um... Esse canal específico não é pra um nicho específico. Se eu falasse só de xCloud aqui. Inventasse um monte de mentira pra vocês. Igual os outros fazem. Um monte de especulações. É claro que eu já teria crescido pra caralho. E estaria com um monte de visualização e seguidores. Eu sei disso. Porque eu tava fazendo os vídeos de teste. Dos jogos no TV Box. Só que eu testei tantos jogos que eu vi que tá funcionando e funciona. Porra. Agora é só quando atualizar pra me testar. Não tem mais que testar. Se eu testei 20 jogos e funcionou. Por que eu não vou ficar testando o resto? Ficar só enchendo o linguiça aí pra ficar chamando público. E aí o que acontece? Esse canal que fala só de console. É um problema. Por quê? Porque se fosse... Vamos falar um canal de áudio. Específico pra áudio. Mano. Tem lançamento de áudio. Notícia de áudio todo dia. É memória RAM da marca tal. É de tantos megahertz. Velocidade. Processador. Eu não vou falar tudo. Porque senão enrola. Vai já tá grande esse vídeo aqui. Vai enrolar mais ainda. Mas tipo... Se eu falar de áudio. E você engloba ali os jogos e tal. É muito. É muito. Você tem notícia de verdade todo dia. Já se você for falar só de console. Principalmente se for falar só de xCloud. Cara. Você não vai ter conteúdo pra isso. O que você vai ter que fazer? Ficar enchendo linguiça. Ficar inventando história. E dá certo. Dá certo pro canal. O cara não é burro. Não é burro. É quem tá acompanhando essas porra todas. Essas porra de mentira. Porque o que eu vejo que dá mais certo aqui no YouTube é vídeos de especulação, mano. Vídeos de coisa que não existe nada concreto. Mas que as outras pessoas acreditam. E aí a pessoa, o YouTuber em si, faz um canal só daquilo. Faz uns vídeos só daquilo. Por exemplo. Vamos dar um caso aqui de extraterrestre. Eu acredito em vidas além da nossa. Mas existe notícia sobre isso? Existe algo concreto? Não existe. O que os caras vão fazer? Vão ficar inventando um monte de fuleiragem. Porque apareceu um vídeo tal. De um OVNI. Às vezes era um mosquito passando ali. No meio da luz. Que eu já vi vídeo assim, mano. Até mesmo. Vi um dos caça-fantasmas. Aí o cara foi. Passou até câmera lenta, mano. Um ciscozinho assim. Passando, correndo. Falando que aquilo era o espírito. E aquilo apareceu uma porra de um mosquito. E o pessoal acreditando, mano. Por quê? Porque a galera quer acreditar. Não tem nada concreto. É o que o pessoal tem ali pra poder passar. Pô, eu gosto de especulação. E a mesma coisa acontece aí com a tecnologia. Se não tem notícia, você inventa. O YouTube inventa. O blogueiro inventa. E você acaba acreditando. Por quê? Porque não vai pesquisar e verificar o que realmente é verdade ou não é. Igual eu falei no vídeo anterior de teste da TV Box. Com os Guardiões Galáxia no final. Eu não mudo nada até agora do que eu falei no final. Existe ali algo que foi encontrado. E sim, é algo novo com relação ao Xbox. Mas não tem notícias concretas. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até um vibrador eletrônico. Que a Microsoft vai fazer pra enfiar no toba do pessoal que fica fazendo notícia falsa aí. Pode ser? Pode ser, mano. E com certeza a galera aí vai gostar, né? O que resta agora é esperar, né? Igual os títulos. Eu nem sei qual que é o título que eu vou pôr ainda nesse vídeo. Mas você acha que saiu! Notícia do novo console da Microsoft. Notícia do novo console do caralho, seu... O pior de tudo não é isso, meu. O pior de tudo é a pragaiada que acredita nisso, mano. Galera, assim, acredita, velho. Acredita, sem notícia nenhuma. Também que a minha mãe, quando eu era criança, desde pequenininha, com 5, 6 anos, eu viria e falava, filho, você é igual o Santo Tomé. Você tem que ver pra crer. E realmente, mano, se você não ver, como é que você vai crer, velho? Você vai acreditar no quê? A gente só começa a acreditar em coisas inexistentes quando a gente não tem explicação, né? E aí a cabeça nossa vai longe, né? Começa a inventar um monte de coisa aí. E se acha alguém com a mesma ideia, acaba acreditando. Fazer o quê? Vou ficando por aqui. Fiquem espertos aí. Um forte abraço pra vocês. E fui, meus guerreiros!